E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre a chacina que aconteceu em São Paulo na noite desta quinta-feira. 19 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em ataques nos municípios de Osasco, Barueri e Itapevi, na região metropolitana. O ministro explicou que as investigações vão ser feitas pela Polícia Estadual, mas que o governo federal está à disposição. Nós estamos acompanhando a situação que se verificou. Eu contatei o secretário Alexandre Moraes e coloquei à disposição a Polícia Federal naquilo que for necessário. São Paulo tem uma polícia competente, a competência é estadual e, portanto, lá estão sendo feitas as investigações. Mas caso, porventura, seja necessário, a Polícia Federal poderá apoiar tudo aquilo que efetivamente for solicitado pelas autoridades paulistas. O governo de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar o caso.